Olá gente, aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. Sejam todos bem-vindos, desejo que todos estejam bem e sou grata por sua presença. Hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. Vamos lá? Atividade com a letra C. Aí você pode perguntar, mas professora, nós não já estudamos a letra C? Sim, estudamos, porém eu trouxe aqui algumas atividades para que possamos praticar e você memorizar a letrinha C, tá bom? Então, antes de começar as atividades, quero pedir desculpas a vocês por causa da minha voz. Eu estou me recuperando de uma gripe e a minha voz ainda está um pouco fanhosa. Mas vamos lá, vamos começar. Leia as palavras abaixo e depois circule as letras C. Vejamos aqui a primeira palavrinha. Vamos ler comigo. C. A. K. M. I. Mi. S. A. ZA. Vamos ler a palavrinha. C. A. Mi. ZA. C. A. M. I. ZA. Observe que a letrinha S, ela está entre a vogal I e a vogal A. Por isso, ela tem som de Z, tá bom? Vejamos a próxima palavrinha. C-O-C-O-L-H-E-L-E-R. Com R no final, a gente lê LHER. A gente puxa a letrinha R. LHER. Então, como é que a gente lê esta palavrinha? CO-LHER. CO-LHER. Muito bem. Vejamos a próxima. C-A-C-A-V-A-V-A-L-H-E-R. CO-L-O. Como é que se lê? CA-V-A-L-O. CA-V-A-L-O. Muito bem. Próxima palavrinha. CO-CO-P-O-P-O. Como é que se lê? CO-P-O. CO-P-O. Muito bem. Próxima palavra. CO-CO-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Vamos ler? Pe-ca-do. Pecado. Muito bem. Próxima palavra. B-U-BU-R-A-R-A-C-O-C-O. Vamos ler? B-U-R-A-C-O. Buraco. Muito bem. Próxima palavra. C-A-C-A-S-A-Z-A. Como é que se lê? Casa. Casa. Muito bem. Então, agora vamos circular a letrinha C de cada palavrinha. E aí, na palavra camisa, quem consegue identificar onde é que está a letrinha C? Vamos ver quem acertou. Muito bem. Na próxima palavra. Colher. Onde está a letrinha C? Vamos ver quem acertou. Muito bem. Na palavrinha cavalo. Onde está a letrinha C? É isso aí. Na palavrinha copo. Onde está a letrinha C? Vamos ver quem sabe. Muito bem. Muito bem. Na palavrinha coração. Onde está a letrinha C? É isso aí. Aqui na palavra coração, vamos circular apenas a letrinha C. O C-Cedilha não, tá bom? Vejamos a próxima palavra. E aí, na palavrinha pecado. Já encontrou a letrinha C? Vamos ver se você acertou. Acertou. Muito bem. Na palavrinha buraco. E aí, já encontrou a letrinha C? Vamos ver quem acertou. É isso aí. Muito bem. E na palavrinha casa? Tá fácil, não é? Vamos ver quem acertou. É isso aí. Agora vejamos a próxima questão. Ligue os nomes. As suas figuras. Vamos ler aí o primeiro nome, gente. C-A-C-A-P-A-P-A-C-E-C-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E palavra. C-O-C-O. L-H-E. Lher. Com R no final faz Lher. Como é que a gente lê? Colher. Colher. Muito bem. Onde está a colher? Aqui. Muito bem. Vamos ligar. Próxima palavra. C com A faz K. Com R faz Car. T-A-T-A. Como é que a gente lê? C-A-R-T-A. C-A-R-T-A. Muito bem. Onde está a carta? Olha ela aqui. Vamos ligar? É isso aí. Sobrou quem, pessoal? Sobrou esse animalzinho aqui. Vamos ler o nome dele? C-A-C-A-M-E-M-E-L-O-L-O. Como é que se lê? C-A-M-E-L-O. Camelo. Muito bem. Olha aqui o camelo. Vamos ligar? É isso aí. Vamos para a próxima questão. Ligue as figuras à sílaba inicial. Temos aqui a primeira figura. Quem sabe que figura é essa? É um cabide. Muito bem. Cabide. Você acha que começa com K, CO ou CU? Vamos ver quem acertou? É isso aí. Começa com K. Agora temos aqui a próxima figura. Todo mundo sabe o que é. Muito bem. É uma Coca-Cola. CO-CA. Começa com K, CO ou CU. E aí? Vamos ver quem acertou? Com CO. Muito bem. CO-CA. Começa com CO. CO-CO. Próxima figura. Temos aí uma cama. Muito bem. Cama. Você acha que começa com K, CO ou CU? E aí? Vamos ver quem acertou? Começa com K. Muito bem. Cama. Vejamos aqui a próxima figura. E aí, gente? É um copo. É um copo. Muito bem. Copo. Você acha que copo começa com K, CO ou CU? Vamos ver quem acertou? Copo. Começa com CO. Muito bem. Copo. Próxima figura. Olha aqui. Qual o nome desse animalzinho? Cavalo. 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 E aí? Começa com K, CO ou CU? Vamos ver quem acertou? Com K. Muito bem. Cavalo. Última figura. E aí, gente? Que figura é essa? É uma cueca. Muito bem. Você acha que cueca começa com K, CO ou CU? Vamos ver quem acertou? É isso aí. Começa com CU. De cueca. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Ditado pintado. Vamos fazer agora um ditado bem legal. Vocês vão amar. Como é que funciona este ditado, professora? Eu vou dizer aqui a palavrinha e você vai procurar aí dentro do quadrinho. Vou dar um tempinho para você pensar. Depois, eu vou pintar a palavrinha e você vai poder conferir se você acertou ou não. Vamos lá. Primeira palavra. Procure aí dentro do quadrinho a palavra bola. Bola. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí? Já encontraram a palavra bola? Vamos ver se você acertou. Olha ela aqui. Muito bem. Próxima palavra. Procure aí a palavrinha coca. Vou dar um tempinho, tá bom? E aí? Já encontraram a palavrinha coca? Vamos ver se você acertou. Olha ela aqui. Muito bem. Próxima palavra. Cocada. Procure aí a palavrinha cocada. Vou dar um tempinho para vocês procurarem. Olha aí. Muito bem. Próxima palavra. Procure aí. Banana. Banana. E aí? Encontraram? Vamos ver se você encontrou mesmo. Olha aí. Muito bem. Próxima palavra. Bico. Procure aí. Bico. Vou dar um tempinho para vocês procurarem. Vamos ver quem encontrou. É isso aí. Procure agora bobão. Bobão. Vou dar um tempinho para vocês procurarem. É isso aí. Próxima palavra. Procure aí a palavrinha cueca. Vou dar um tempinho. E aí? Vamos ver se você acertou. Aqui. Muito bem. Próxima palavra. Coco. Procure aí a palavrinha coco. Vou dar um tempinho. E aí? Vamos ver quem encontrou. Olha aí. Muito bem. Próxima palavra. Procurem agora a palavrinha cabide. Cabide. Vou dar um tempinho. Vamos ver quem encontrou. É isso aí. Agora a última palavrinha. Cubo. Cubo. Vou dar um tempinho. Procurem aí. Vamos ver quem acertou. Olha aí. Muito bem. Se você gostou da nossa aula, deixe seu like. Se você é novo no canal, inscreva-se. E ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo. E compartilhe com seus amigos, tá bom? Desde já agradeço a todos. Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Siga-nos no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho. E até um próximo vídeo. Tchau.